Olá aluno, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um tutorial explicando as finalidades e potencialidades dos nossos programas de pós-graduação aqui do Universo IAD da Unicesumar. Eu sou o professor William D'Agostini Ayres e hoje eu estarei falando para vocês as particularidades do MBA em Marketing, Criatividade e Inovação. Esse modelo de pós-graduação, ele vem com a nomenclatura de MBA porque ele tem uma abordagem voltada também para a área acadêmica porque ele se caracteriza como um mestrado da área profissional, da área administrativa. Ele também tem uma carga horária diferenciada, um pouquinho maior que a pós-graduação convencional Lato Senso. Mas quais são os benefícios que essa pós-graduação pode te oferecer enquanto a sua carreira profissional? O MBA em Marketing, Criatividade e Inovação, ele é um programa voltado tanto para aqueles profissionais e entusiastas que almejam ingressar na área do marketing e também para aqueles profissionais já do marketing que desejam melhorar e potencializar suas aptidões. Ele é voltado com algumas questões voltadas à tecnologia, da informação, a comunicação social e as relações interpessoais e afins. Ele tem um objetivo macro de desenvolver uma visão diferenciada para o profissional que esteja em processo de formação por ele. E ele também pauta as questões voltadas ao planejamento, as ações criativas e a inovação no marketing, voltada aos negócios. Buscando novas características, inovação dentro do ambiente empresarial que potencialize resultados em um mercado cada dia mais competitivo. Mas quais são as disciplinas que compõem a sua emenda? Primeiro, as quatro disciplinas obrigatórias que todos os alunos devem realizar. Planejamento de marketing, novos modelos de negócio, gestão de projetos inovadores e design thinking aplicado a branding. Essas disciplinas em específico, elas pautam a triade que compõe o MBA, o marketing, a questão da criatividade, as necessidades de estímulo à criatividade e a inovação dentro dos processos de negócio. Por isso, o design thinking fecha esse quarteto de disciplinas obrigatórias que compõem a nossa emenda. Mas isso não é tudo. Você pode escolher dentro de uma quantidade de disciplinas, aquelas que você deseja eleger como as que vão te tornar um profissional mais especializado em determinado assunto. Você tem aqui uma listagem de cerca de 10 a 15 disciplinas eletivas que você poderá escolher mais 6 para compor as suas 10 disciplinas obrigatórias dentro da sua grade final. Temos aqui gestão e-commerce, empreendedorismo digital, liderança e desenvolvimento de equipes, canais de marketing, startups, internet das coisas, economia do acesso, criatividade colaborativa, compartilhada, solidária e multimoedas. Cultura digital, produção multiplataforma, storyteller, comunicação e indústria criativa, arte, produção audiovisual e convergência de mídias, criatividade e marketing digital, indústria criativa, modelos e definições, inovação em varejo e learn by doing, que é o grande diferencial do pós-graduação do universo EAD. O Learn by Doing substitui o clássico TCC apresentando uma espécie de relatório técnico que se propõe a solucionar questões do nosso mercado de trabalho. Eu sou o professor William Aires e eu espero ter ilustrado um pouco do que se propõe a nossa pós-graduação e solucionado possíveis dúvidas. Um abraço. Tchau, tchau.